E aí galera, fazendo um testezinho aqui, pegando bem, o ventinho de travess, aí a bolina, pegando lá cheia, em torno de 10 a 12 nós aqui, se não me engano, e tá legal, tá cortando bem, ele tá sem a bolina, tirei pra diminuir o arrasto, ela sentindo que tava dando um arrastozinho, pra manter o leme no curso, e aqui ó, defini o rumo, certo? A igreja do Confinho, tá ali né, meu curso então, vento de leste, e aqui ó, dá pra você ver aí a água passando aí pelo estabilizador, né, o leste tá aqui arrumado, tô indo, ó, ainda não, anda ali agora, um caiaque, não sei se você for um prazer aqui, mano, a gente vai entrar aqui, ó, um caiaqueiro aqui, vou tentar chegar lá pra gente, pra chegar lá pra gente, tá remando, ó, na contraventa, ó, e aí Tchau, tchau.